E aí meu fera, meu aprovado, tudo bacana com vocês, com o Sandrão também tá tudo muito massa. Melhor agora porque você tá aqui pra assistir Reação de Neutralização. Reação de Neutralização é importantíssima pra qualquer concurso que você queira fazer, porque é um assunto que se repete, né? Você tem a base aqui, mas lá em soluções você vê somente em titulação. Então é muito importante você assistir essa aula. Eu vou dar macetes, dicas preciosas pra você saber fazer uma reação de neutralização, fazer o balanceamento rápido e saber qual é o sal formado pela união de um ácido com uma base. Então a primeira coisa que você tem que saber é que a reação de neutralização, ela ocorre entre quem, Sandrão? Ela ocorre entre um ácido, um ácido, vai reagir com uma base e vai formar sal e água, ou água e sal, beleza? Mas eu tenho umas dicaszinhas pra você aqui, antes da gente chegar nessa reação aqui, bacana? Que é o seguinte, deixa eu até fazer um quadradinho aqui pra ficar mais bonitinho, pronto. Antes da gente chegar aqui, beleza? Que é o seguinte, quem é o ácido? O ácido é um carinha que tem um íon, que ioniza um íon H⁺, então a estrutura do ácido seria mais ou menos essa aqui, concorda comigo? Certo? O á é o ânion, que vai reagir com uma base, presta atenção, tá? Que vai reagir com uma base, e o que caracteriza a base? O OH, né? Então eu tenho um OH⁻ aqui, beleza? Que vai formar água e sal. Agora, quem é a água? Pronto, agora é que vem o macete de Sandrão. A água, meu brother, é a união de hidrogênio do ácido com o OH da base. Pra ficar mais bonitinho do que esses quadradinhos assim, você vai unir o hidrogênio do ácido. Deixa eu fazer redondinho que fica melhor, fica mais bonitinho. Você vai reunir o hidrogênio do ácido com o OH da base, certo? Esses dois carinhas aqui, quando se juntarem, vão formar quem? Vão formar justamente o OH²O, certo? E o que é que sobrou? Porque se você, presta atenção, se você tirar esse hidrogênio e tirar esse OH, o que é que sobrou, galera? Sobrou o ácido, não sobrou o ânion, que veio do ácido, e o cátion, que veio da base. Então sobraria isso aqui, né? Olha só. Mais BA. Agora é que vem o macete do Sandrão. Presta atenção, tá? Observe que eu tenho uma quantidade aqui, ó, X, né? Tenho uma certa quantidade de hidrogênios e uma certa quantidade de OH⁻. Pra o balanceamento dar certo, aqui sempre vai ser 1. Sempre vai ser 1, beleza? Pronto. É só você inverter. Essa quantidade de hidrogênios ionizáveis vai pra base. A quantidade de OH⁻ vai pro ácido. A quantidade de água, você vai multiplicar o X vezes o Y. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui, que aí ficou apertado, você não tá vendo direito. Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui. Você vai multiplicar o X vezes o Y. Bacana. E aí o que vai acontecer? Esse Y que tá na frente do ânion que veio do ácido, ele vem pra cá. E esse número que tá na frente do cara da base, vem pra cá. Pronto. Aí você deve estar pensando, nossa, não é complicado. É não. Vamos fazer os exercícios que você vai ver. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí